Então, boa tarde a todos, todas e todos. Então, hoje, como combinado, a gente vai falar de axiomas de piano, né? Vamos ver se a gente consegue falar tudo o que eu planejei sobre isso hoje, senão talvez a gente continue no próximo encontro. Então, como eu já falei um pouco para vocês, o objetivo aqui não é a gente fazer todos os passos e todas as demonstrações detalhadamente que fazem parte da construção dos números naturais por meio de axiomas de piano, né? Mas é, quer dizer, um dos objetivos é destacar, é olhar essa construção panoramicamente, globalmente, destacar alguns pontos importantes e também algumas preliminares, né? O que eu quero dizer com preliminares? E isso que eu vou falar agora com preliminares tem muito a ver com essa ideia que eu tenho falado bastante de matemática problematizada, né? No sentido de que, muitas vezes, quando se fala de uma construção formal em matemática universitária, né? Na graduação ou na pós-graduação, se começa logo, tipo, relatando as coisas, né? Falando axioma, tá, 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 tá. O teorema, tá, o enunciado, demonstração, etc. Então, essa visão que eu tenho defendido de matemática problematizada, ela pressupõe também você situar essa construção, no caso que nós vamos falar aqui hoje de axiomas de piano, ou seja, situar a teoria em questão no contexto da matemática contemporânea, ou seja, de onde ele vem e que papel ele tem, que objetivo, etc. Então, também, isso acho que é importante, porque é nesse sentido que eu tenho dito que essa forma de abordar a matemática, que não se limita a simplesmente relatar os axiomas, teoremas, definições e demonstrações, não corresponde a um aprofundamento, não corresponde, aliás, a uma superficialização. Eu acho que uma forma superficial seria isso, você simplesmente falar teorema tal, enunciar tal, demonstração tal. Entender de onde vem, em lugar de entender de onde vem e para onde vai, digamos assim. Ou seja, o lugar daquela teoria, vamos dizer, nos paradigmas da matemática de hoje. Então, nessas preliminares, o que eu queria falar com vocês, e eu acho que é uma coisa que aí vocês podem completar, dizer o que vocês acham, é o que é uma construção axiomática, porque é muito isso que eu acabei de falar. Eu acho que muitas vezes, a gente quando entra na graduação de matemática, seja de licenciatura ou de bacharelado, pelo menos aqui na UFRJ, no primeiro período, já se depara com uma construção axiomática, aqui na UFRJ, no curso de geometria euclidiana, isso acontece, mas muitas vezes essa discussão não é feita. Tipo assim, o aluno entra ali, não sei como foi a experiência de vocês, mas o aluno entra ali, vindo do ensino médio, e isso é jogado assim, axioma, e uma palavra que é completamente alienígena, que a gente não tem a menor ideia do que seja isso, está se deparando pela primeira vez com uma nova forma de falar de matemática. Então, acho que aqui na UFRJ isso acontece um pouco, e acho que na maioria das instituições também. Aqui, antes era geometria euclidiana e números inteiros, que eram duas disciplinas de primeiro período que tinham construções axiomáticas. Agora, números inteiros, parece que passou para o segundo período, se eu não me engano, mas enfim. É bem isso. Então, é mais ou menos rápido, algumas coisas importantes que eu quero pontuar sobre essa discussão do que é uma construção axiomática. Então, a primeira delas é entender como se estabelecem as verdades, por isso que eu estou colocando verdades entre aspas, o que eu estou chamando de verdade são basicamente as proposições, as afirmações que se faz. As proposições são os enunciados matemáticos que enunciam afirmações no contexto de alguma teoria, algum contexto teórico e matemática. Então, o que eu estou chamando de verdades entre aspas são as proposições verdadeiras, os teoremas. Então, como a gente sabe, eles são estabelecidos dedutivamente, estabelecer dedutivamente é aquilo, quer dizer, estabelecer uma verdade dedutivamente, é aquilo que a gente chama de demonstrar na matemática contemporânea. E essas demonstrações, elas se estruturam basicamente a partir de definições e outras verdades previamente conhecidas, previamente demonstradas, e por meio de um sistema de regras de dedução lógica caracterizado basicamente por aquilo que a gente chama de princípio do terceiro excluído, que é o princípio fundamental que caracteriza a lógica, a modalidade lógica usada na matemática contemporânea. Então, em primeiro lugar, os critérios de rigor, isso aí eu estou descrevendo de uma forma muito, assim, em linhas gerais, a estrutura formal da matemática contemporânea, que leva a esse estabelecimento de verdades, de proposições verdadeiras. Então, é importante pontuar que, em primeiro lugar, nem sempre, em outros contextos, os critérios de rigor foram exatamente esses, nas próprias práticas matemáticas na Grécia euclidiana, a estrutura era basicamente essa, quer dizer, o nosso formalismo da matemática de hoje se inspira no formalismo das práticas matemáticas na Grécia euclidiana, mas aquelas práticas não eram exatamente, vamos dizer assim, com o mesmo grau de rigor que a gente tem hoje, né? E daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso, sobre como eram, muito rapidamente, né? Também vocês já devem conhecer, mas qual era o lugar dos postulados e dos axiômenos na geometria euclidiana. E isso é uma coisa. E outra coisa é que acho que essa segunda afirmação que está aí, né? Que a modalidade lógica que se usa na matemática contemporânea, ela é fundamentalmente caracterizada pelo princípio do terceiro excluído. Então, acho que isso é importante dizer, porque às vezes a gente tem uma sensação que matemática formal é a mesma coisa que lógica. E não é, né? Lógica, na verdade, é outro campo. E dentro da lógica como campo de pesquisa, né? Na UF, por muito tempo, teve um grupo forte de lógica. Então, até o currículo de matemática da UF tinha muita disciplina de lógica. Hoje até mudou um pouco, mas ainda tem o Petrusso, que é uma pessoa que é bem conhecida lá, que é bem legal, que de vez em quando a gente chama para fazer alguma fala aqui no PEMAT, que trabalha com lógica. E ele sempre tenta explicar o teorema de Godel e cada vez que ele vem eu entendo um pouco mais. Então, nesse processo. Enfim. Mas é importante entender que a lógica não é sinônimo de matemática. A lógica é outro campo, né? E o que caracteriza a lógica que é usada em matemática basicamente é o princípio do terceiro excluído, né? Que é o princípio que diz que na lógica matemática ou uma coisa é ou não é. Não existem outras qualidades lógicas, né? E no campo da lógica, independentemente da matemática, existem outras modalidades lógicas. Existem lógicas modais e lógicas temporais. Quem já estudou lógica alguma vez deve ter ouvido falar nisso, né? Então, existem outras lógicas que não são baseadas nesse princípio do terceiro excluído, né? Que, assim, que admitem qualificações como, por exemplo, vamos dizer assim, depende ou mais ou menos. Na matemática, na lógica matemática não existe ou mesmo qualificações que dependem do tempo, né? Na lógica matemática isso não existe. Ou uma coisa é ou uma coisa não é. E é esse, isso se chama princípio do terceiro excluído, né? Porque não tem uma terceira possibilidade, não tem uma terceira qualificação lógica. Só tem duas, né? É uma lógica binária. E é isso que determina a estrutura das demonstrações que nós fazemos na matemática contemporânea. Em particular, o fato de que quando nós demonstramos que algo, que uma proposição é verdadeira, nós precisamos fazer uma argumentação, uma demonstração. Quer dizer, a argumentação é uma demonstração. e quando nós queremos mostrar que uma afirmação é falsa, a argumentação é um contra-exemplo, né? Justamente por isso. Porque se aquela proposição deixa de valer em um caso, então ela é falsa. Isso é uma consequência do princípio do terceiro excluído. Beleza? Eu estou falando meio rápido, mas é só um panorama, né? Mas se tiver alguma observação é só falar, tá? Uma outra observação que eu acho que é bem importante é essa aí, que é meio... Por quê? Porque isso eu acho que é uma coisa que é meio ao contrário da visão popular e senso comum da matemática, que em matemática não existem verdades absolutas. E, na verdade, o papel de uma construção axiomática é justamente estabelecer... Então, a gente vê um axioma, um pouco, como uma verdade absoluta. E é meio que o contrário disso, né? O papel, como eu vou falar em seguida, de uma construção axiomática é estabelecer um sistema de verdades relativas, né? Então, em matemática, nada é verdade absolutamente, né? Matemática é um campo do conhecimento que basicamente explora as coisas que são verdadeiras em relação a outras coisas, né? Então, todas as verdades em matemática são relativas, beleza? Ou seja, são dentro de determinado contexto teórico no qual essas verdades são estabelecidas em relação ou a partir de outras verdades, né? Então, acho que isso é bem importante, porque é uma coisa da natureza da matemática contemporânea, epistemologicamente mesmo, mas, como eu disse, muitas vezes o que se entende nessa visão, os seres comuns de matemática, é o contrário disso, né? É uma coisa divina, é uma coisa absoluta e... Enfim, que vale para tudo, etc. Bom, então, nesse sentido, o que é um axioma? ou o que é uma construção axiomática, né? Uma vez que a gente entende que as verdades ou as proposições verdadeiras são estabelecidas em relação a outras proposições verdadeiras que se conhecem anteriormente, tem que ter algum ponto de partida, né? Então, é isso que é um sistema de axiomática, né? Um sistema de axiomas. Ele estabelece aquele conjunto de proposições que são assumidas como verdadeiras, sem demonstração, e a partir das quais as outras começam a ser demonstradas. Então, nesse sentido que eu falei anteriormente, que um sistema de axiomas, ele estabelece uma referência, que eu vou falar isso também, está na... 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 slide em seguida, mas ele estabelece basicamente um sistema de axiomas, é isso, né? É uma referência para um sistema, uma estrutura de verdades relativas, né? Então, quando se estabelece um sistema de axiomas, o que as proposições que são enunciadas e que têm a veracidade demonstrada a partir daí é em relação àquele sistema, né? Então, as proposições passam a ser demonstradas dentro daquele campo teórico, e aquelas que são assumidas sem demonstração são chamadas axiomas e postulados e aquelas que são demonstradas são chamadas teoremas. Então, nesse sentido, a estrutura dedutiva de um campo teórico na matemática contemporânea se constitui basicamente de definições e de proposições, né? As proposições são as afirmações lógicas que têm dois tipos, né? Nesse contexto. Os teoremas que são aquelas que são demonstradas e os axiomas ou postulados que são assumidas sem demonstração. Beleza? Então, basicamente é isso. bom, então, nesse sentido, a gente entende como teorema, né? É uma, dentro de um campo teórico, uma proposição que é demonstrada. E aí, são usados alguns, algumas, vamos dizer assim, gradações dessa palavra, né? Assim, por exemplo, sobretudo, lema e corolário, né? Mas é importante entender que essas gradações, elas não constituem uma diferença no sentido da estrutura lógica, né? Elas são, basicamente, figuras de linguagem de ênfase, né? Então, normalmente se chama como um recurso, como eu disse, de ênfase, né? E é um recurso estilístico, mesmo dentro da escrita matemática, se chama de teorema aquela proposição que tem maior importância ou a qual é atribuída a maior importância dentro de um campo teórico, né? E lema é uma, se entende como uma proposição mais auxiliar que serve como antecedente ou suporte, né? Para demonstrar as principais e corolário é uma consequência daquelas que são entendidas como principais. Beleza? Certo? Então, tipo assim, lógica, no sentido da estrutura lógica, não tem diferença entre essas palavras, né? Lema, teorema, proposição, corolário. Beleza? E aí, eu acho que entendendo que a escolha do que você vai chamar de lema ou do que você... Não é uma coisa assim absoluta, é uma coisa de como você... É uma coisa de como quem escreve interpreta aquela teoria, né? Assim. Então, acho que é importante olhar criticamente para isso, porque, a meu ver, alguns textos de matemática universitária, em particular, de análise, eles fazem... Quer dizer, acho que a gente tem que olhar criticamente as escolhas dessa palavra, né? Porque aquilo que a gente chama de teorema dentro de um texto é aquilo que a gente quer dar destaque, né? E eu vejo, muitas vezes, livros de matemática de universidade que fazem um uso que, a meu ver, inadequado disso. Chamam de teorema, sem citar nomes, mas que chamam de teorema, às vezes, uma coisa que é um lema técnico e coloca tudo de uma forma meio linearizada, né? Como se tudo tivesse a mesma importância, né? Então, eu acho que isso é uma... Às vezes, é uma escrita intencional. Eu acho que alguns autores fazem isso de propósito para esconder o jogo. E alguns fazem sem querer mesmo. Mas, de qualquer forma, eu só estou falando isso que eu acho que é importante que, como a gente reconhece que isso é um recurso de escrita matemática, olhar para essa escrita criticamente, né? Assim. Beleza? Algum comentário? sobre isso, todo mundo... Gabriel. Eu tenho uma pergunta. Axioma e postulado têm alguma diferença ou são palavras sinônimas? Então, isso que eu ia falar agora. Mas, então, a gente vai entender como não. No campo da lógica tem uma diferença que eu não sei bem qual é. Porque eu não conheço nada de lógica além da lógica matemática. Tudo que eu sei de lógica é o que eu falei aqui. Que é que a lógica matemática não é única. mas dentro do campo da lógica tem uma distinção sim que eu não sei qual é. Na geometria a gente vai entender aqui como sinônimo. Entendeu? E na, por exemplo, na geometria grega, na geometria euclidiana, na matemática euclidiana tinha uma diferença. nenhuma diferença. Não sei se todo mundo aqui já estudou geometria euclidiana, sim, ou geometria não euclidiana, mas na formulação inicial da geometria euclidiana por Euclides, no livro de Euclides, essa formulação tinha cinco proposições que ele chamava de axiomas e cinco proposições que ele chamava de postulados. Então, naquele contexto tinha a diferença assim. O que ele chamava de axiomas eram coisas mais genéricas. E aí que eu, como eu falei agora há pouco, que eu quero chamar atenção para essa diferença de grau de rigor entre a geometria. Quer dizer, que embora o nosso rigor na matemática contemporânea tenha sido fundado nas práticas matemáticas euclidianas e se inspire nelas, basicamente a estrutura delas, ainda assim existe uma diferença de grau de rigor. Por quê? Isso é um exemplo que ilustra isso. Por quê? Aquilo que no livro Elementos de Euclides, esses cinco axiomas, são coisas mais assim, genéricas que os cinco postulados. Então, por exemplo, dentre os axiomas está que o todo é maior do que a parte. Eu não sei de cor quais são os cinco, mas são coisas assim. São coisas meio que são entendidas como coisas razoáveis do pensamento humano e que têm um papel geral na matemática. Então, é como se fossem axiomas. Esses axiomas são como se fossem proposições que são assumidas como verdadeiras, porque elas são entendidas como muito razoáveis para o pensamento e são assumidas na matemática de forma mais genérica. Enquanto o que Euclides chama de postulados são coisas mais específicas para aquele campo. Então, por exemplo, os cinco postulados de Euclides são, você pode prolongar uma reta, o que eles chamam de reta, no caso, o que a gente chamaria hoje de segmento de reta. Então, você pode prolongar uma reta indefinidamente a um postulado ou você pode traçar um círculo com qualquer centro, qualquer raio, é um postulado e o famosíssimo postulado das paralelas, que deu posteriormente origem às geometrias não euclidianas. Então, para Euclides, os postulados são coisas que dizem respeito especificamente àquele campo, que no caso é a geometria plana, que ele está tentando descrever axiomaticamente ali. Beleza? E o que ele chamava de axiomas, esses cinco axiomas, que até ele chama de axiomas ou noções comuns, que expressam isso. Noções comuns são coisas que, tipo assim, como se fosse qualquer mente razoável, aceitaria aquilo. Hoje em dia, a gente não chamaria isso de axioma, porque são justamente coisas que são aceitas a partir do senso comum. e muitas vezes uma construção matemática, na matemática contemporânea, se opõe ao senso comum. Então, por exemplo, essa afirmação, o todo é maior do que a parte, quando a gente fala de cardinalidades infinitas, a gente vê que não é bem assim. Quer dizer, que isso é relativizado. Porque, o que quer dizer maior? Então, no sentido das cardinalidades, como a gente vai estudar em breve, no sentido das cardinalidades infinitas, o todo pode ter o mesmo tamanho da parte, no sentido que um conjunto infinito pode ter a mesma cardinalidade de um conjunto, de um subconjunto estrito dele, estritamente contido. Beleza? Então, enfim. mas para a gente, a gente vai, quer dizer, eu vou usar aqui a palavra axioma e vou entender como sinônimos no nosso contexto. Em geral, em matemática, na matemática hoje, se entende como sinônimo mesmo. Fala, Luciana. Boa tarde. Nesse caso da geometria específica, definição de reta, plano, ponto, está onde? Nos axiomas, né? Ou não? É, então, não. na verdade, a definição é o que a gente, que eu vou falar daqui a pouco, né? Na verdade, a definição, eu vou falar daqui a pouco em relação aos axiomas de piano. Reta e ponto na geometria euclediana são conceitos sem definição, né? São conceitos primitivos. E, não vou dar spoiler, mas nos axiomas de piano também tem conceitos primitivos, né? Que são conceitos que, que eles são, assim como os axiomas são colocados sem demonstração, são conceitos que são colocados sem definição, porque é a mesma coisa, uma definição depende da outra, então tem que começar de algum lugar, então, vamos dizer assim, vamos dizer, o significado daqueles conceitos, ele é delimitado pela própria construção axiomática, né? Então, ponto e reta na geometria euclediana tem esse papel, são coisas, são conceitos sobre os quais aqueles axiomas falam, eles falam sobre pontos e retas, mas que são assumidos sem definição, então, as propriedades desses conceitos vão sendo estabelecidas ao longo da própria construção axiomática, beleza? Tanto que, em geometrias não eucledianas, né? Até hoje, ponto e reta também são conceitos primitivos, né? Que a gente chama sem definição, mas dependendo da geometria que a gente está, a reta vai ser outra coisa, né? Então, em geometrias elíticas, na superfície de uma esfera, a reta é a reta naquele lugar, né? Que são os círculos mais, na geometria hiperbólica também, reta é outra coisa. A gente pode ter geometrias finitas também, né? Na qual as retas são conjuntos finitos de pontos, né? E até tem um esquema de você fazer dualidade, que você troca o que você chama de ponto por reto, o que você chama de reta por ponto, aí você tem outra geometria dual, ou daquela, enfim. Não vamos, a gente não vai, obviamente, se aprofundar muito nisso, mas é só para entender que, Vanessa, já vou te chamar, tá? É só para entender que numa construção axiomática, muitas vezes também tem essa figura, né? Dos conceitos sem definição, que é isso, cujas propriedades são estabelecidas na própria construção, beleza? e em construções diferentes os mesmos termos podem ter outras propriedades, né? Como é o caso das geometrias não euclidianas. Deixa eu ver se tem Vanessa. Boa tarde. Assim, professor, aí você falou dos elementos de Euclides, né? O Euclides, ele foi um matemático que fez uma estrutura, né? Essa estrutura de axiomas, né? Essas noções, os postulados. Na história da matemática, antes dele, nenhum matemático tinha... Ele foi o primeiro a fazer essa espécie de organização, né? Não, não que se tenha notícia. Até onde as fontes, nós sabemos a partir das fontes historiográficas, essa estrutura formal, como eu falei, na qual a matemática é... Que funda, né? Um paradigma para a matemática contemporânea, embora, como eu falei agora há pouco, tenha diferenças de grau, de rigor, ela é inventada na Grécia, entendeu? Então, e o Euclides, né? Quer dizer, na verdade, muitas coisas se perderam, né? Mas o Euclides, o livro da obra dele, e os elementos, né? É um compêndio sobre tudo, né? Então, ele faz meio que um estado da arte, né? Digamos assim, da matemática naquele momento. Então, por exemplo, o Eudoxo, né? Sobre o qual a gente vai falar muito daqui a pouco, né? Porque o Eudoxo é o matemático a quem é atribuído, são atribuídos os conceitos, a teoria de proporções, né? Que tem os conceitos de comensurabilidade e incomensurabilidade. O trabalho de Eudoxo só se conhece por meio do Euclides, né? Se perderam, quer dizer, o Euclides faz referência ao Eudoxo, mas nunca foram achados os trabalhos originais do Eudoxo. Então, o Euclides faz meio um compêndio. Então, há esse paradigma de formalismo matemático da matemática contemporânea é inventado na Grécia. Beleza? Tá, já. Obrigada, professor. Mas é importante também, ao falar isso, não deixar de reconhecer contribuições importantes que tiveram influências fundamentais na matemática contemporânea de outros povos antes da Grécia, né? Assim, e não gregos, né? Então, essa, ou seja, essa constatação de que o nosso paradigma de formalismo foi inventado na Grécia não deve incorrer numa idealização da matemática grega como o berço da cultura da humanidade, porque essa suposição é falsa, né? e aí tem aquela questão toda de colonialidade, né? Que até, aí eu recomendo o livro da Tatiana que fala sobre isso, que é esse mito da idealização da matemática grega foi construído durante o Renascimento na Europa pra, tipo assim, como um é, construir uma versão da história segundo a qual a Europa é o supra-sumo e o berço da cultura da humanidade, né? Assim, então, é importante reconhecer isso. Mas, é, a resposta à sua pergunta é sim, em resumo. Marcela. Boa tarde a todos, é porque, eu me empolgo, Vitor, porque essa é a minha linha de pesquisa, né? Então, só pra complementar, Vanessa, a primeira tentativa de organização de pensamento mesmo foi em torno de século quinto antes da nossa era, que bate também com uma iniciação às leis do direito. Então, aconteceu mais ou menos na mesma época e não é à toa que Pitágoras, para alguns historiadores, é considerado o primeiro filósofo também. Então, a gente, essa organização também a gente traz muito da filosofia e o direito também teve esse início desse tipo de organização de leis e aí bateu um com o outro. Era isso. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Então, o Euclides é no século 3 antes da Era Comum, né? E o Pitágoras é no século 5, quer dizer, a escola pitagórica é no século 5, século 6, por aí. Mas, então, isso aí, de qualquer forma, nasce naquela cultura grega ali. E como eu falei, o Euclides é reconhecido por sistematizar coisas que já existiam antes. E como a Marcela falou, acho que é importante também que essa separação que existe hoje não existe, é tudo filosofia, né? Na época. E tanto que na própria UFRJ as diferentes faculdades, né? Que tem hoje das ciências básicas, Matemática, física, química, história, letras, etc. Antes, quando a UFRJ antes era a Universidade do Brasil, isso era a Faculdade Nacional de Filosofia. Assim como tinha a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, tinha a Faculdade Nacional de Filosofia, FNFI, que com a reformulação universitária, deu origem ao Instituto de Matemática, Química, Física, História, Letras, essas ciências, essas áreas básicas, né? Beleza? Uma coisa que me ocorreu também, Vitor, agora, é que a Grécia, antigamente, era um monte de lugar, né? Era um... Abrangia um território imenso, então... Era um país, como a gente entende hoje. Exato. Aí, teria que perguntar para um historiador, não vou... O Alexandre está falando da escola politécnica. Mas eram diferentes cidades-estados, mas eu acho que tinha, de alguma forma, uma identificação cultural, não sei. Inclusive, pegava lugares fora da... No norte da África, no Oriente Médio, que era um... Mas não era um país no sentido que a gente entende hoje. Tudo veio daquele lugar geográfico razoavelmente pequeno que a gente entende hoje, né? Já tinha influência... E que, embora não fosse um país, tinha afinidades linguísticas e culturais, né? Assim... Aí, não sei bem responder se falava exatamente a mesma língua ou não. Né? A Marcela estava falando... Alexandria, né? Que era uma cidade importante e ficava no outro lado do Mediterrâneo, né? E... É... Enfim. É isso. Mas aí a gente tem que perguntar para um historiador para falar direitinho. Mas é mais ou menos isso. É, peraí. Bom, então isso aí, basicamente, eu já falei. Então, o que é um sistema de axiomas? É, basicamente, pode ser entendido como o estabelecimento de uma referência para a gente falar verdades relativas. Beleza? Certo? A partir da qual nós vamos falar verdades relativas. E... É... Isso aí também é importante dizer que está na última parágrafo desse slide, que também é uma visão que muitas vezes vai contra o senso comum que se tem de matemática, que um sistema de axiomas, eles não... E isso vale muito, obviamente, para o caso dos axiomas de Peano, mas também para os axiomas de Euclides, né? Que ele não inventa ideias matemáticas, ele tenta capturar ideias que já são familiares, né? Então, ele tenta capturar formalmente ideias com as quais as pessoas já vêm trabalhando. Então, isso é muito evidente nos axiomas de Peano porque eles são do final do século XIX, né? E eles não inventam os números naturais. Mas é óbvio que já se trabalhava com números naturais muito antes disso. Então, eles tentam propor uma descrição formal para os números naturais, né? Que vai permitir a gente falar dessas verdades relativas, ou seja, das proposições sobre... que fazem afirmações sobre os números naturais. Beleza? Inclusive, não só isso, mas o próprio conceito de conjunto é muito mais recente que o conceito de número. Embora hoje a gente tenha dificuldade de pensar em número sem pensar em conjunto numérico. Mas já se falava de número, né? O aritmos na matemática grega mesmo, né? A palavra aritmos que quer dizer número, arifimos. e conjunto é mais ou menos dessa época no final do século XIX começo do século XX que é uma época caracterizada por essa... esse movimento de formalização da matemática cujo expoente reconhecido o Alicentro Fernando Cantor um expoente reconhecido como o mais importante talvez é o grupo Burbaqui, né? Que era um grupo de matemáticos que adotou um pseudônimo, né? Que é o Burbaqui pra escrever livros que procuravam formalizar diversas áreas da matemática. É, Vanessa. Professor, então só uma dúvida. Então, assim como Euclides, o Peano também fez um compêndio sobre os números? Ele reuniu? Não, não. Porque eu tô comparando assim, nesse caso específico o... o sistema de axiomática de Euclides ele também não inventa a geometria. É isso que eu quero dizer. Assim como o sistema ele fala de uma geometria que já era praticada antes. Entendeu? O trabalho do Peano é especificamente sobre números. O trabalho os elementos de Euclides eles não pegam só a geometria, né? Ele tem outro inclusive tem teorema de números também nos elementos. então eu tô falando que os elementos eram um compêndio mas nesse sentido não tem comparação não, tá? Com o trabalho os elementos de Euclides era meio como eu falei um estado da arte da matemática daquela época. Era meio isso assim. Beleza? Entendi. Beleza, entendi. Obrigada. Bom, então na matemática contemporânea um... Isso aí tudo que eu tô colocando basicamente tem no livro, tá? também são características desejáveis para um sistema de axiomas que são três que eu vou colocar que é ser mínimo no sentido de que sejam incluídas como axiomas o mínimo de proposições necessárias quer dizer que na verdade não sejam incluídas proposições que sejam demonstradas como teoremas tá beleza? Certo? Então é mínimo nesse sentido, né? Colocar é mínimo no sentido de não ser de ser a menor quantidade possível de proposições a partir das quais você pode demonstrar tudo dentro daquela teoria né? E depois ser suficiente no sentido de que além de ser mínimo tem que ser ele tem que ser pequeno o suficiente para não ser redundante e grande o suficiente para você conseguir demonstrar tudo que você quer demonstrar então reconhecendo também que quando você escreve um sistema de axiomas você já tem algo em mente que você quer descrever então mais ou menos você já sabe o que que você quer qual é o campo teórico que você quer descrever né? Então esse mínimo insuficiente é nesse sentido né? que ele tem que ele tem que ser enxuto o suficiente para não ter coisas redundantes né? Para não ter coisas que poderiam ser demonstradas como teoremas e grande o suficiente para ser capaz de demonstrar tudo o que você quer beleza? E além disso obviamente não ser contraditório né? Ser consistente o que quer dizer não ser consistente que ele tem que ser de tal forma que você a partir daquele conjunto de axiomas não seja possível demonstrar ter e não ter ao mesmo tempo beleza? Não seja possível demonstrar ao mesmo tempo que algo é verdadeiro que algo é falso isso seria contraditório beleza? né? Então consistente é nesse sentido tranquilo? Alguma dúvida sobre essas características aí? Só que nem sempre isso é fácil né? E várias coisas na história da matemática ilustram que nem sempre eu diria que não só não é fácil como Godel nos ensina que é impossível mas mesmo sendo impossível por isso que eu coloquei são características desejáveis né? Quer dizer quando a gente tem quando se tenta escrever um sistema de axiomática é isso aí que a gente tem em mente né? Essas características beleza? Agora por que que nem sempre isso é fácil né? A própria história das geometrias não-euclidianas ilustra isso beleza? né? Então por muito tempo é se tentou demonstrar o quinto postulado de Euclides que é o postulado das paralelas como teorema a partir dos outros beleza? Certo? Então qual era a discussão? A discussão era se os outros axiomas da geometria euclidiana eles seriam suficientes para demonstrar o postulado quer dizer se o postulado das paralelas era mesmo tinha mesmo que ser um axioma ou se ele poderia ser um teorema tá beleza? Então por isso que eu falei nem sempre isso é fácil porque essa discussão literalmente durou séculos na matemática né? Beleza? Até que finalmente se conseguiu demonstrar a independência do postulado das paralelas ou seja que ele não pode ser provado como teorema a partir dos outros então na geometria euclidiana ele de fato é um axioma nesse sentido ou seja o conjunto de axiomas mínimo para descrever a geometria euclidiana não pode prescindir do postulado das paralelas beleza? E aí com isso se produzem as geometrias não euclidianas como outros campos teóricos que também são consistentes a partir de várias alterações digamos dos postulados das paralelas quando você quebra quando você altera ou a existência você diz que não existem retas paralelas e aí são as geometrias ditas elíticas e ou a unicidade você admite que pode haver mais de uma paralela a uma reta dada passando por um ponto dado e aí são as geometrias ditas hiperbólicas tá beleza? certo? então essa história da geometria não euclidiana ilustra isso que eu estou falando aí nem sempre isso é fácil tá tranquilo? e o que que é impossível nesse nessas características desejáveis? impossível porque o teorema de Godel exatamente ele diz que nenhum sistema de axiomática pode ser ao mesmo tempo suficiente e consistente entendeu? então é o que que quer dizer isso? dentro de um sistema o que que o teorema de Godel diz né a grosso modo que é bem mais complicado do que isso mas ele diz basicamente que qualquer sistema de axiomática finito com uma gramática finita quer dizer que tem uma quantidade finita de afirmações e que tenha uma gramática finita quer dizer símbolos finitos também que sejam escritos por meio de um conjunto finito de símbolos e que seja um conjunto finito de afirmações então qualquer sistema de axiomática com essas características né dentro dele ou vai ter uma proposição que pode ser enunciada naquela gramática e que não possa ser provada nem que sim nem que não ou que possa ser provada que sim e que não ao mesmo tempo então ou ele não é suficiente nesse sentido que existe pelo menos uma proposição cuja verocidade não pode ser nem provada nem negada ou ele é inconsistente no sentido que existe uma proposição que pode ser provada sim e não ao mesmo tempo é isso basicamente que o teorema de Godel nos diz então por isso que eu falei que é impossível mas normalmente o que se faz é abrir mão da da suficiência né pra não perder a consistência né beleza e nesse sistema de axiomática que a gente vai falar dos números já se conhece eu não sei falar qual é mas já se tem exemplos de proposições que que a gente sabe que não podem ser demonstradas nem que sim nem que não né nesse sentido a teoria de Godel do teorema de Godel né beleza e é interessante também que a demonstração do teorema de Godel que eu não sei fazer tô muito longe de saber fazer que é bem assim assim pessoas é uma coisa muito especializada dentro do campo da lógica mas a demonstração do teorema de Godel ela ela tem uma ideia que é parecida com as demonstrações que a gente faz de cardinalidade assim é basicamente é uma ideia do que de que é assim a grosso modo aquilo que pode o conjunto das ideias é maior em cardinalidade do conjunto das ideias que podem ser explicadas basicamente a ideia do teorema de Godel é essa que eu acho que é uma coisa bem bacana sempre você pode dizer uma outra coisa que você não pode explicar logicamente dentro de um sistema de axiomáticas é isso Vinícius Lindberg eu queria fazer um comentário resgatando um pouco também do que foi falado anteriormente de que a matemática não era tudo era filosofia e tudo mais existe uma a instituição a matemática como uma instituição de fato como uma disciplina pura deslocada das outras ela surge a partir sobretudo do século XIX anteriormente a matemática ela vai ser uma matemática muito vai ser uma ciência muito atrelada ao estudo dos fenômenos naturais o estudo da física por exemplo e isso faz que a minha própria concepção de número ela seja algo de fato abstraído como se fosse um objeto abstraído de uma quantificação do real legal que é mais ou menos o que a gente falou semana passada sim mas o que é curioso é o seguinte por exemplo o processo de axiomatização do peano por exemplo ele não é um processo de abstração ele é um processo ele é um procedimento puramente sintético você constrói os números a partir de um procedimento sintético o que é diferente de um procedimento abstrato de quantificação do real não há quantificação do real entendo sim isso boa isso é essa coisa também se tenta construir se passa a querer construir um procedimento sintético para a matemática se constrói todo um programa para isso e aí tem essas três coisas desejáveis e que o Godel fala que não dá para fazer e tal é algo desse tipo isso legal você obrigado Vinícius você está estudando isso na dissertação ou não? estou muito bom ótimo parabéns pelo trabalho então muito legal então mas nessa nesse sentido aí de você olhar para essas características quando você tenta pensar no sistema de axiomas então o exercício que se faz que é um exercício como o Vinícius falou de síntese é um exercício sintético é tentar extrair quais são as características vamos dizer fundamentais de uma determinada ideia para traduzi-las em termos de afirmações lógicas então basicamente o exercício dos axiomas de piano é esse e quais são essas ideias no caso do conjunto dos números naturais que são descritos intuitivamente dessa forma aí eu estou colocando zero antes que surja uma polêmica porque a formulação original dos axiomas de piano é com o zero embora a gente possa fazer uma outra versão igualmente consistente inspirada nos axiomas de piano sem o zero também mas com o zero eu acho que ela flui de forma mais elegante digamos assim enfim mas olhando para essa notação quais são as ideias básicas que se tenta nesse exercício como o Vinícius falou um exercício de síntese de identificar quais são as ideias básicas que serão em seguida traduzidas como axiomas então uma ideia é que há um ponto de partida para a construção do conjunto a partir do qual se toma o sucessor de cada último elemento até então construído beleza então qual é esse ponto de partida no caso é o zero beleza então nesse exercício de síntese se entende que você começa do zero aí depois vai pegando digamos assim o próximo, 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 próximo beleza sendo que essa palavra próximo ela só ganha sentido quando a gente mais tarde falar de ordem tá legal mas vamos pensar na ideia de sucessor é bom então outro aspecto que o processo de tomar o sucessor constrói a cada passo um elemento diferente daqueles até então gerados então isso aí tem a ver com a infinitude né o processo dos números naturais então o processo de tomar o sucessor a cada passo ele cria um novo elemento digamos assim ele não volta para um elemento anterior beleza que a gente poderia pensando abstratamente nessa ideia do que é sucessor a gente poderia pensar nesse processo de uma forma circular né beleza tipo assim faz de conta que fossem cinco pontos por exemplo dispostos numa assim é circulamente eu poderia pegar no próximo próximo para ele voltar no anterior né então a outra ideia que os o os axiomas de pena vão tentar expressar é que a cada passo se produz um novo elemento tá beleza e finalmente que o conjunto dos números e isso essa propriedade é muito importante que ela é expressa por aquilo que a gente conhece bastante como princípio da indução finita é então ela é esse processo de começar com um determinado ponto de origem que é o zero e tomando sucessor o sucessor o sucessor o sucessor ela cobre todos os números naturais ou seja não tem nenhum número natural que seja que não seja eventualmente atingido por esse processo de tomar quer dizer que não seja atingido na nenhuma palavra que não seja construído por esse processo de tomar o sucessor então é os números naturais são aquilo que é construído por esse processo tá beleza então basicamente são essas ideias e que a gente vai em seguida tentar expressar formalmente pelos axiomas de piano beleza algum comentário sobre isso peraí até tinha botado um recurso estilístico aqui que é só pra destacar que o sucessor é uma ideia importante então justamente aí no nos axiomas de piano o sucessor que vai ser um termo sem definição beleza e que a ideia de sucessor ela vai ganhando vai sendo delimitada e ganhando sentido ao longo da própria construção tá beleza enfim é isso aí isso aí isso aí que eu já falei certo alguma mais algum comentário sobre isso porque agora vamos passar para os axiomas de piano propriamente ditos é certo então eu tô colocando isso aí construção de N como passo 1 construção de N como conjunto e daqui a pouco eu vou explicar o que eu quero dizer com isso tá porque esse não é o único passo da construção a gente quer construir N como algo a mais do que um conjunto certo já vou falar o que eu quero dizer com isso é bom então essa aí é uma formulação dos axiomas de piano então axioma 1 que eu tô chamando de P1 todo número natural tem um sucessor que a gente todo número natural N tem um sucessor que a gente vai denotar por sigma de N que também é um número natural né então repara que é a formalização daquelas ideias que eu enunciei anteriormente números naturais diferentes tem sucessores diferentes existe um número natural chamado zero que não é sucessor de nenhum outro e finalmente o princípio da indução finita beleza cujo anunciado é se A é um conjunto de números naturais com as seguintes propriedades zero pertence a A e se N é e se o fato de N ser um elemento de A implica no sucessor de N também ser um elemento de A então A é o conjunto de todos os números naturais beleza certo é bom então duas observações importantes repara que o termo sucessor como eu falei aqui nessa enunciação dos axiomas de piano ele é um termo primitivo porque ele não tem definição ele é ele é algo que constitui os próprios enunciados dos axiomas e cujas propriedades serão entendidas digamos assim ao longo da própria construção por outro lado então aqui quando a gente está enunciando isso a gente precisa pensar na ideia de sucessor abstratamente no sentido de que a gente não pode entender aqui nem que o sucessor de N é N mais 1 certo beleza nem que o sucessor de N é o próximo elemento depois de N tá por que que eu não posso falar isso por que que eu não posso falar que o sucessor de N é N mais 1 que que falta pra eu falar disso neste momento olhando só pra isso aí que tá no quadro né fazendo o exercício de esquecer o que a gente sabe sobre os números naturais o que que falta pra fazer sentido né não tô falando nem se é verdadeiro ou não mas pra fazer sentido essa afirmação o sucessor de N é N mais 1 né a soma o Pablo colocou ali a ordem é a soma isso no caso aí falta definir as operações porque eu não sei o que é mais né beleza então como é que eu posso falar que é N mais 1 e a outra afirmação que eu falei é o próximo também não sei o que é próximo porque pra falar o próximo eu preciso saber da ordem beleza então justamente por isso que eu chamei isso de passo 1 a gente vai primeiro construir esses axiomas aí num primeiro momento eles estabelecem N como conjunto ou seja o que que significa estabelecer como conjunto eles dizem quem são os seus elementos tá depois nos passos seguintes a gente vai é é munir esse conjunto N de estrutura né a saber as operações e a ordem e só então a gente vai poder falar de N mais 1 ou de próximo elemento tranquilo tá então a gente por enquanto pode pensar que o conjunto N é um saco assim usando uma metáfora é um saco cheio de bolinhas digamos assim que não tem uma relação que amarre essas bolinhas entre si que serão as operações e a ordem tá beleza tá certo e outro comentário importante sobre o princípio da indução o princípio da indução ele tem o papel de falar aquilo que eu falei agora há pouco que que esse processo de começar do zero né porque por isso que tem aí condição 1 zero pertence a a começar do zero e ir tomando consecutivamente os sucessores ele esgota o conjunto N né não tem nenhum elemento que seja um número natural e que não seja atingido por esse por esse processo de começar do zero e ir tomando consecutivamente os sucessores tá certo beleza então o princípio da boa ordem como axioma ele tem um papel constituinte de N tá certo ele diz a gente poderia dizer né que N vamos dizer assim é o menor conjunto possível é obtido por esse processo indutivo beleza tranquilo é então isso é importante dizer pelo seguinte porque muitas vezes a gente aprende o princípio da indução né que é uma coisa muito importante que a gente aprende lá em álgebra 1 alguma disciplina assim e a gente aprende muitas vezes quase com uma ferramenta com uma coisa técnica né assim pra fazer com uma ferramenta pra fazer demonstrações que tem aquele roteirinho memorizado né parte 1 mostrar que o primeiro pertence parte 2 hipótese de indução né aquele roteirinho mas como axioma ele tem um papel fundamental que é um papel constituinte do conjunto N tá beleza certo tranquilo alguma dúvida tá e e esse papel constituinte né que é basicamente isso é esse processo de começar pelo zero e tomar os sucessores esgota no sentido ele cobre completamente N ele vai ser muito importante pra fazer várias demonstrações que a gente vai fazer daqui a pouco né beleza então quer dizer no momento que a gente enuncia o princípio da indução como um axioma certo então é isso constitui né isso diz que para demonstrar que uma propriedade é válida para todo número natural basta aplicar o princípio da indução então por que justamente por exemplo que ele cobre ele esgota o conjunto N então nesse momento que ele vira uma ferramenta né mas ele vira uma ferramenta porque ele tem esse papel constitutivo e muitas vezes a gente aprende só como uma ferramenta né beleza que eu acho uma coisa muito sei lá ruim beleza alguma observação sobre isso certo bom então isso é uma redação né para o para os axiomas de piano né existem na verdade muitas vezes acho que talvez até a versão mais comum é colocar cinco postulados porque às vezes se escreve um postulado só para escrever existe um número natural zero né e na verdade essa e aí é um outro postulado para dizer zero não é sucessor de ninguém aí nessa versão a gente optou por colocar um postulado P3 só que fala essas duas coisas tá eu coloquei essa versão aí porque é a versão que está no livro né mas existem outras que são só variações de redação mesmo uma outra uma possível uma forma equivalente de redigir isso é você a gente pode se a gente usar linguagem de função a gente pode resumir os postulados os axiomas P1 e P2 né que são esses aqui todo número natural tem um sucessor então todo número natural tem um sucessor que também é um número natural em linguagem de funções a gente pode expressar isso dizendo que sucessor pode ser entendido como uma função que tem domínio em N né porque ela está definida em todo o número natural e que tem contradomínio em N também porque o sucessor de N também é um número natural então o contradomínio é N o que não significa que a imagem é N né que a gente vai ver que não é beleza e dois números naturais diferentes tem sucessores diferentes é isso aí nada mais é do que se entender sucessor como uma função isso aí nada mais é que dizer que essa função é injetiva beleza então a gente pode expressar em linguagem de funções o axioma os axiomas 1 e 2 dessa forma aí tranquilo é uma função injetiva e o axioma 3 justamente por isso que eu falei N é o contradomínio mas não é a imagem né porque a gente diz que 0 não é sucessor de ninguém então a gente está dizendo que 0 não é a imagem de ninguém por essa função beleza então essa notação aqui sigma de N se refere a imagem da função N então no caso a gente vai dizer que essa função é injetiva porém não é sobrejetiva porque pelo menos o elemento 0 não pertence à sua imagem tá tranquilo beleza e a gente sabe e vai demonstrar como teorema daqui a pouco que na verdade o 0 é o único elemento que não pertence à imagem dessa função ou seja 0 é o único número natural que não é sucessor de ninguém tá beleza certo então a imagem é N asterisco N menos 0 e o princípio da indução que a gente tem que colocar da mesma forma que aí eu só mudei assim em linhas gerais a também de forma mais resumida a escrita dele mas é o mesmo enunciado que tá lá antes então isso é uma maneira alternativa e tem muitas outras maneiras de escrever o que se chama de piano bom então o princípio da indução finita diz isso aí eu já falei mas é uma observação importante isso aí também acho que eu já falei beleza alguma dúvida ou comentário sobre isso certo tá tranquilo então em que sentido isso constrói o conjunto N que a gente começa do 0 no sentido de que nós aqui se chama de piano que como o Vinícius observou muito bem é um processo de síntese não de abstração né e que ele tenta capturar sinteticamente formalmente aquela ideia que se tem de números naturais mas nos axiomas de piano o único número natural que já tem um nome diretamente é o 0 certo que também não pode ser entendido o 0 então por enquanto ele é entendido abstratamente é uma ideia tá é um elemento só isso depois que a gente vai poder falar coisas que a gente sabe sobre o 0 por exemplo que ele é o elemento neutro da adição etc tranquilo mas por enquanto ele é um elemento e tudo que a gente sabe é sobre ele é isso né é e aí quer dizer a gente sabe que ele não é o sucessor de ninguém né é a única é a única propriedade do 0 que é estabelecida no anunciado dos dos axiomas peraí rapidinho Luciano e aí com isso com esse processo de começar pelo 0 e tomar o sucessor a gente pode ir dando nome aos outros elementos então a gente pode chamar de 1 o sucessor do 0 como a gente poderia chamar de qualquer outro nome né poderia chamar de sei lá João Carlos mas a gente chama de 1 mas quer dizer o processo nos permite dar nome aos outros elementos e assim por diante né então assim a gente vai dando nomes aos números naturais Luciana então eu tenho uma dúvida que é com relação a aula passada mas eu acho que se junta aí a essa questão que o Vinícius colocou com relação a síntese e a abstração lá na aula passada a gente eu entendi que são três momentos assim né o conceito de número né o momento era que toda vez que passasse ovelha boa e cabrito seja lá o que fosse o cara ia ter que pegar as pedrinhas para contar aí começaram a surgir aqueles artefatos lá não necessariamente escrita que aí o cara entendeu que se eu estou num conjunto de ovelhas então eu não preciso repetir o processo entretanto se eu estiver lidando com bois eu vou ter que fazer um outro processo porque a questão é outra coisa mas em algum momento na história da humanidade não foi preciso mais repetir esse processo sejam ovelhas boas cabritos aí eu queria saber em que momento que aconteceu isso é isso eu não sei responder exatamente em termos históricos mas eu acho que a partir da fala do Vinícius que é importante ainda é que isso que você descreveu até agora é um processo de abstração então aí vem com a pergunta que eu estou colocando agora não sei eu andei estudando para uma disciplina lá no Profimate os axiomas de piano lendo a introdução à filosofia da matemática e aí ele coloca de quem? do Russell ah sim aí ele coloca exatamente essa questão que eu acho que o Vinícius levantou aí porque se se a gente não tem e que você também colocou se a gente não tem a ideia da soma o que é somar um os números naturais poderiam ser qualquer sequência que obedecesse a esses axiomas aí por exemplo para mim eu poderia compor o Russell dá vários exemplos os números naturais para mim poderiam ser os pares dois, quatro, seis, oito que aí o dois vai ser o primeiro aquele que não aquele que não é sucessor de ninguém e tomar o sucessor significa somar duas unidades aí ele passa depois Russell depois de ele enunciar os axiomas de piano e dizer que se eu não disser exatamente o que que é um né o que que é o que que o que que significa o número um aí eu acho que o que o Vinícius está chamando aí de abstração né os números naturais pode ser qualquer sequência de coisas que satisfaçam a esses axiomas aí certo quer dizer aí formalmente o entendimento do que é do que é a quantidade o número um né foi dado por essa se eu estou entendendo direito foi dado por essa filosofia da matemática aí né aí a minha pergunta é essa de quando é que na história da matemática esse entendimento foi alcançado isso então essa primeira pergunta eu não sei responder quando esse entendimento foi alcançado mas é importante entender também que não é num momento só entendeu tipo assim é a história da matemática unificada é uma coisa muito recente é tipo assim do século XIX então por muito tempo tinha na verdade como tem hoje né assim tem práticas que a gente nem deve chamar de práticas de matemática mas a gente pode chamar de práticas de quantificação que são diferentes entre si né hoje a gente pode ter determinados povos que tem prática até aquele exemplo da Gabriela que eu falei na aula passada um pouco isso né que tem práticas de quantificação com outras referências mas hoje existe uma matemática hegemônica uma matemática que é assim consagrada e usada na maioria do mundo mas até um determinado momento histórico existiam várias matemáticas então a Tatiana que vai falar melhor sobre isso mas a unificação histórica da matemática é recente né então eu não sei responder quando mas não é um quando só isso eu tenho certeza entendeu são vários quando agora com relação a outra coisa que eu acho que é isso esse processo que o Vinícius falou muito bem não sei se ele quer acrescentar que o processo assim de inventar o objeto número é um processo de abstração no sentido que você falou eu vou contar a cabra no dia seguinte não preciso comprar o boi de novo beleza agora o processo de síntese é de você é esse processo que eu estou falando que é tentar capturar formalmente aquela ideia que já se tem e esse processo de por isso que eu botei passo 1 daqui a pouquinho eu vou falar quais são passo 2 passo 3 porque justamente esse processo como eu falei por enquanto podia ser um saco de pedrinhas esse processo ele só está concluído quando a gente definir já vou dar spoiler de qual é os próximos passos quando a gente definir as operações e a ordem porque aí o 1 que é aquilo que a gente entende abstratamente como 1 vai ter esse sentido sintetizado porque esses axiomas eles têm que ser capazes de não apenas definir os números naturais como conjunto mas servirem como base para definir as operações e a ordem então por exemplo se esse sistema de axiomas porque aquela ideia a gente quer capturar formalmente sinteticamente como o Vinícius disse uma coisa que já é familiar de alguma forma então se esses axiomas não permitissem definir as operações e a ordem não serviriam para esse propósito beleza então a construção não está completa sem a gente quer dizer não é só definir como conjunto né certo beleza tranquilo tranquilo então é isso aí alguém quer acrescentar mais alguma coisa Vitor Vanessa eu só fiquei na dúvida desse processo de unificação que você falou que foi recente no século XIX o que seria isso eu entendi muito bem de ter uma matemática mais ou menos internacional que todo mundo eu não sei dizer exatamente quando mas de uma matemática que todo mundo entende a mesma notação a mesma os mesmos nomes para as coisas entendeu isso que eu estou falando que é mais ou menos recente né a atenção havia um não era unificado isso né beleza beleza obrigada Vitor tá é alguém quer falar Vinícius quer falar sobre isso não não acho que você falou muito bem é isso são concepções numéricas totalmente diferentes que tem a ver muito com a a maneira que a matemática é enxergada na época isso então é isso tipo isso aqui não é uma concepção intuitiva de número né eu acho que é exatamente isso é uma intuição você enxerga dois objetos que são semelhantes você intui uma você abstrai a quantificação daqueles objetos então isso é abstração aqui é outra coisa isso é aqui o processo de fato não é esse né isso não eu falei só porque eu tive uma lança na cabeça que eu não vejo todo mundo aqui como eu falei eu não sei escolher quem eu vejo eu vejo só oito pessoas tem um tem um eu acho que tem uma parada que você um plugin do do Chrome que você consegue ver todo mundo mas aí eu é eu sei o problema é que eu não tô usando o Chrome eu tô usando o Mozilla porque o meu Chrome deu um pau bizarro que não funciona de jeito nenhum eu já fiz de tudo já reinstalei não adianta não funciona então eu não posso usar nenhum dessas extensões aí que tem pra Chrome entendi entendi e é um pau bizarro que eu não sei o que que é mesmo que ele travou total e não navega nada nele enfim mas Luciana tá com a mão levantada ah não desculpa eu acabei de baixar esqueci de baixar desculpa certo então olha só como eu falei peraí Vanessa rapidinho como eu falei a gente não vai demonstrar tudo nessa construção tá beleza é mas eu vou é colocar só um teorema que ele que ele demonstra basicamente a ideia e ele vai usar o princípio da indução finita no seguinte sentido de que é qual é o teorema é esse aqui mas ele basicamente se baseia intuitivamente nessa ideia que tá projetada aí né que que o teorema é que o único número natural que não tem nenhum aliás que não é sucessor de ninguém é o zero beleza esse é o teorema que eu vou mostrar pra vocês a demonstração tranquilo esse enunciado aí que diz isso né o único número natural que não é sucessor de ninguém é o zero né e eu só escolhi isso assim como um exemplo de uma coisa que a gente demonstra e só pra ilustrar também primeiro como a gente usa o princípio da indução finita nisso aí e também como uma coisa que é consequência daqueles daqueles postulados ou seja aquela formulação é axiomática ela tem isso aí ela decorre isso aí decorre daquilo então isso aí não precisa ser acrescentado naquela lista beleza Vanessa quer falar desculpa professor é que às vezes eu confundo aqui com esse negócio de levantar a mão né nada não desculpa tranquilo bom então a demonstração é isso aqui ó a gente vai considerar o seguinte conjunto essa demonstração é é uma demonstração que eu acho assim que ela tem uma característica que algumas demonstrações tem que ela é tão simples que é difícil de entender digamos assim não falei que ela é fácil repara que a palavra fácil está proibida a gente vai considerar esse conjunto A é o conjunto dos números naturais tais que e repara para essa demonstração ela é basicamente a formalização usando o princípio da indução finita daquela coisa que estava projetada no slide anterior né que eu vou tomando sempre o sucessor né então eu vou pegar o conjunto A que é formado por todos os números naturais é N que são iguais igual a zero né ou que são sucessor de alguém né então o que é esse conjunto A é o conjunto dos números naturais que são sucessores de algum outro número natural união zero que o zero a gente sabe lá desde o primeiro momento que ele não é sucessor de ninguém então o zero se a gente colocasse o conjunto dos números naturais que são sucessores de alguém o zero não pertenceria a esse conjunto tá certo então eu tô pegando esse conjunto união zero alguma dúvida nisso beleza por que que eu tô fazendo isso porque eu quero usar o princípio da indução finita aí então o zero por definição pertence a esse conjunto tá legal além disso aí seria né isso aqui seria aquela que a gente chama na graduação de parte 1 da indução né quer dizer que o zero pertence ou que o primeiro elemento pertence e depois a próxima coisa é a chamada hipótese de indução né que é se N pertence a A então o sucessor de N pertence a A beleza se a gente demonstrar essas duas coisas então o princípio da indução como axioma nos permite concluir que A é igual a N alguma dúvida nisso beleza então o próximo passo a explicar um número natural que qualquer que pertence ao conjunto A e eu quero mostrar eu quero argumentar por que que o sucessor dele também pertence a A certo beleza agora nesse caso específico isso é a estrutura de uma demonstração por indução nesse caso específico por que que o sucessor pertence a A por que que o sucessor é sigma de N pertence a A também é imediato pela definição do conjunto porque A porque A é o conjunto que contém todos os números naturais que são sucessores de alguém beleza então o sigma de N como era sucessor do N ele pertence a A certo então isso que está escrito ali embaixo nos diz que N pertencente a A implica sigma de N pertencente a A certo por isso porque A justamente é o conjunto de todos os os elementos que são sucessores de alguém beleza agora qual é a importância do princípio da indução o princípio da indução nos diz que ao fazer esse processo a gente cobre completamente os números naturais então esse A é igual a N certo como consequência disso é esse conjunto aí contém todos os números naturais certo então todos os números naturais são sucessores de alguém tá beleza essa demonstração ela é simplesmente ela está capturando formalmente uma ideia que é muito intuitiva a partir da que é essa ideia aqui por isso que eu falei que é essa ideia que está no slide anterior beleza porque eu sou se eu estou começando no zero que eu já afirmo que não é sucessor de ninguém depois eu pego sucessor do zero daí pra frente todo mundo que aparecer nessa lista digamos assim vai ser sucessor do anterior só que eu não posso usar essa palavra anterior ainda né beleza tranquilo então todo mundo é sucessor de alguém então o que eu quero ilustrar com esse teorema é como essa ideia que é muito intuitiva eu acho pelo menos intuitiva a partir desse diagrama digamos assim dessa ilustração aí como essa ideia é traduzida formalmente tá legal e é assim tranquilo e por que que é importante traduzir ideias que são muito intuitivas formalmente porque às vezes o formalismo contradiz a intuição tem coisas que são intuitivas mas que não são verdades nesse sentido formal beleza certo então isso é uma coisa legal do formalismo que ele desafia a nossa intuição tranquilo beleza e onde tá desculpa a questão de que números diferentes tem sucessores diferentes números diferentes tem sucessores diferentes isso é um axioma também isso tá lá que é aquilo que eu falei a função é injetiva lembra beleza agora então vamos passar para o passo 2 e o passo 3 vamos ver se dá tempo de terminar hoje olha só então eu tô colocando aqui um roteiro para a construção certo então o roteiro começa com esse primeiro passo o que a gente acabou de fazer é definir N como conjunto definir N como conjunto como eu falei é dizer quem são os seus elementos e isso a gente já fez aí é claro como aí tem várias outras propriedades que a gente não demonstrou tá que fazem parte eu não tô fazendo uma um caminho assim de demonstrar tudo como eu tô falando aqui o papel dessa discussão é dar uma visão geral da construção por axioma de piano beleza certo mas obviamente esse passo 1 que eu coloquei aqui não é tudo que a gente fez tranquilo e aí pra isso tem aquele livro que tá lá nas referências que é do Jamil Ferreira construção dos números se vocês quiserem ver aí tem todas as demonstrações lá tranquilo é título de quem quiser ver tudo mas aqui eu tô falando só panoramicamente beleza como as coisas se encadeiam tranquilo então não é que a gente acabou o passo 1 nesse sentido de fazer tudo mas o passo 1 ele consiste disso tranquilo então esse passo 1 é construir N como conjunto então como eu falei construir um conjunto é basicamente dizer quem são os seus elementos e obviamente também essa construção dos axiomas de piano ela dialoga também com a axiomática de teoria de conjuntos beleza que é uma coisa que é mais ou menos contemporânea dos axiomas de piano que é nesse momento da virada do século XIX para o século XX que houve esse grande movimento de formalização das coisas né então um dos axiomas é é de teoria de conjunto que é chamado o axioma da extensão ele diz exatamente isso ele diz que um conjunto nada mais é que os seus elementos ou seja um conjunto não tem nenhum outro atributo a não ser os seus elementos ele é ele é definido pelos seus elementos beleza certo ao contrário de o que a gente vai fazer é adiante a gente vai definir soma e produto e vai demonstrar as propriedades de soma e produto beleza quer dizer a gente aqui não vai demonstrar todas as propriedades mas a construção segue esse roteiro tá então quando a gente estiver nesse passo 3 que é definir as operações e provar as propriedades a gente está é acrescentando aquele conjunto de outros atributos para além dos seus elementos então por isso que a gente está usando essa notação aqui de entre parênteses n vírgula mais vírgula vezes porque a gente não está mais vendo n simplesmente como um conjunto a gente está vendo n como estrutura algébrica que é um conjunto munido no caso de operações que são outros atributos tá beleza certo e depois a gente vai fazer a mesma coisa com a relação de ordem tá então a gente vai ter n munido de outros atributos que são as operações que constituem a estrutura algébrica e a relação de ordem tá beleza certo e aí a estrutura de n ela não é ela n tem uma estrutura algébrica por quê porque ele tem operações e essas operações satisfazem determinadas propriedades ela tem uma estrutura algébrica ela só não é nenhuma estrutura algébrica que tem aqueles nomes anel corpo etc mas é uma estrutura algébrica às vezes a gente chama de semi-anel né essa estrutura algébrica aí por que que ela não é porque é nesse contexto aí minimamente tem que ter né nessa nomenclatura que se usa hoje para estruturas algébricas é tem que ter pelo menos o inverso em relação a uma das operações e ele não tem inverso nem da adição nem da multiplicação então não é nenhuma daquela anel aquelas coisas nomeadas mas não quer dizer que não tem estrutura algébrica então esses espaços eles é constituem exatamente isso a gente definir os números naturais para além de conjunto como estrutura algébrica tá e aí é um pouco na pergunta Luciana pra gente é para que o objeto um digamos assim o objeto dois objeto três que estão construídos axiomaticamente nesse roteiro ganham ganham um sentido que corresponda àquilo que a gente já tem familiaridade deles a gente precisa avançar para esses passos porque por exemplo como eu falei eu só posso falar que N que o sucessor de N é N mais 1 quando eu definir as operações né e várias outras coisas beleza então com isso a gente vai passar para os passos dois e três que são a estrutura algébrica né então como é que a gente vai definir aí é importante eu vou botar agora a definição de soma e produto né e eu tô é um esclarecimento também eu tô usando soma e produto as palavras como sinônimo de adição e multiplicação tá não tem nenhum motivo pra isso só porque eu acho que no livro inclusive tá adição e multiplicação eu acho mais bonitinho assim soma e produto e aí é importante prestar atenção agora que essas definições a estrutura dessas definições elas se baseiam fortemente no princípio da indução tanto da adição da soma quanto do produto por quê vocês vão ver logo em seguida que eu projetar que a estrutura dessas definições é assim eu vou a gente pode pensar nela como um roteiro que ensina a somar né como que ela ensina a somar ela vai dizer primeiro quem é a soma de um número natural n qualquer com o zero beleza que é isso aqui então o primeiro item eu defino que a soma de um número natural m com o zero é o próprio número natural m e depois eu vou ter uma uma instrução que me permite somar um número natural com o sucessor de alguém a partir do resultado né ou seja somar um número natural m com o sucessor de n sabendo o resultado da soma de m com n beleza repara que nesse item 2 ele ensina isso ele está dizendo quem é a soma de m com o sucessor de n em função da soma de m com n tá beleza certo então o que que isso nos possibilita fazer ó isso que eu escrevi é simplesmente o item 1 tá eita tá errado aí depois eu conserto vou consertar logo peraí agora travou o powerpoint pronto rapidinho depois eu esqueço beleza beleza então isso que eu estou escrevendo aí é o item 1 como eu falei ele nos diz quem é a soma de um número natural qualquer com o 0 tá legal aí se eu sei somar um número natural qualquer com o 0 o item 2 nos ensina a somar esse número natural qualquer com o sucessor do 0 que é o 1 beleza então o que que o item 2 nos diz é a soma de m mais 1 né e 1 é o sucessor do 0 né que eu acabei de dar esse nome é o sucessor do 0 né então o item 2 nos diz que m mais sigma de 0 é sigma de m mais 0 agora esse m mais 0 que tá entre parênteses ali na segunda linha na linha de cima eu já tô dizendo quem é que é o próprio m beleza tá tranquilo isso então esse é o papel indutivo dessa definição né ela diz quem é m mais 0 se eu sei quem é m mais 0 eu sei calcular m mais 1 se eu sei quem é m mais 1 eu sei calcular m mais 2 tá como que vai ser isso vai ser isso aqui então eu sei quem é 2 é sigma de 1 quem é m mais sigma de 1 pelo item 2 da definição é sigma de m mais 1 mas esse m mais 1 que tá entre parênteses já tá resolvido na linha de cima então quem é m mais 1 é sigma de m então quem é m mais 2 é sigma de sigma de m e assim por diante tá legal então isso aí já vai dar um sentido a somar m mais n o que que é somar m mais n né e assim por diante o que que é somar m mais m segundo essa definição é calcular o sucessor do sucessor do sucessor do sucessor de m n vezes repara que ali eu tenho m mais 3 é o sucessor do sucessor do sucessor de m tá beleza tranquilo certo é eu ia falar uma coisa esqueci ah sim a gente não sabe ainda que é comutativo tá então depois a gente poderia uma das coisas que a gente teria que demonstrar é que fazer calcular sigma de sigma de sigma de m n vezes produz o mesmo resultado que calcular sigma de sigma de sim de n m vezes que é a propriedade de comutatividade mas que a gente não sabe ainda tá legal beleza opa então em particular já podemos dizer agora que naquele momento não podia mas agora já podemos dizer que sigma de m é igual a m mais 1 tá legal certo então o sucessor de m agora já ganha esse sentido sucessor de um número natural é ele somado com o sucessor do zero né essa definição que estabelece isso tá tranquilo beleza é bom aí como eu falei o princípio da indução tem um papel fundamental nisso aí porque agora eu vou só dizer rapidamente como é que o princípio da indução formaliza isso que a gente escreveu aí né em que sentido é o princípio da indução que garante né porque como eu falei já várias vezes o que é que o princípio da indução diz o princípio da indução diz que o processo de tomar o sucessor consecutivamente a partir do zero esgota cobre completamente o conjunto dos números naturais certo nesse caso essa ideia aplicada a esse caso ela vai nos dizer que essa definição né ela vai garantir que a soma de m com qualquer número esteja definida ou seja esse processo de somar é consecutivo né de somar m com 1 m com 2 m com 3 ela ele vai cobrir a soma de m com n para todo número natural n tá legal então essa ideia que é bastante intuitiva ela é descrita formalmente dessa forma tá eu vou pegar o conjunto a dos números assim é pensando que m está fixo né isso é para todo número natural m então vamos pensar assim fixado um m né eu vou pegar o conjunto dos números naturais m para os quais m mais n está definida né certo para todo m beleza então pelo item 1 da definição acima o 0 pertence a esse conjunto porque o item 1 diz quem é a definição de m mais 0 então m mais 0 está definida então 0 pertence a esse conjunto beleza e o item 2 que é que o item 2 diz que se eu conheço m mais n então eu conheço m mais sigma de n em outras palavras quando eu falo que eu conheço m mais n o que quer dizer isso quer dizer que n pertence ao conjunto a tá legal e o item 2 da definição ele define m mais sigma de n em função de m mais n tá tranquilo certo é é então ele diz exatamente isso aí que se n pertence a ou seja se m mais n está definida então sigma de n pertence a ou seja m mais sigma de n está definida então isso é o que o item 2 da definição diz então com esse argumento né é quer dizer esse argumento mostra como o princípio da indução garante que a soma que essa definição de fato define a soma para quaisquer números naturais m e n tá beleza alguma dúvida tá aí a mesma coisa para o produto né então o produto eu vou definir assim então no primeiro item eu digo o que é multiplicar por zero né eu sempre tenho que começar do zero e depois eu vou ter um item que ensina a somar a somar não a multiplicar m pelo sucessor de um outro número n em função de da multiplicação de m por n que é isso aí tá tá beleza tranquilo então repara que esse item 2 ele tem essa mesma característica ele expressa m vezes sigma de n em função de m vezes n também em função da soma porque a soma já foi definida antes é e é esse item 2 também expressa aquela ideia intuitiva que a gente tem na educação básica de que de multiplicação como soma repetida então o que é multiplicar m por sigma de n é multiplicar m por n e somar m mais uma vez tá beleza então da mesma forma que eu fiz com a soma né se eu sei quem é m vezes 0 então eu sei quem é m vezes 1 m vezes 1 é o sucessor é m vezes o sucessor do 0 que é isso aí então que eu vou concluir que é m tá legal beleza peraí que travou pronto e aí eu vou saber quem é m vezes 2 tranquilo que é m mais n né m mais m desculpa então é m vezes o sucessor do 1 aí m vezes 1 a linha de cima me ensina que é m então eu tenho que m vezes 2 é m mais m da mesma forma m vezes 3 é m mais m mais m tá legal uma observação importante aí é a seguinte é alguma dúvida nisso antes de eu falar essa observação é o seguinte por enquanto nessa construção nessa construção formal nessa última linha repara que eu escrevi que m vezes 3 é m mais m entre parênteses mais m tá legal eu não posso não é permitido ainda escrever isso sem o parênteses beleza escrever isso sem não existe a soma de mais mais de dois elementos a soma formalmente definida como operação é só entre dois elementos porque pelo que está escrito no enunciado aqui que também estava no enunciado a definição anterior inclusive está errado aí e na definição eu vou consertar depois para botar lá vou consertar aqui logo porque senão não vai fazer sentido que eu estou falando peraí aí depois eu conserto na outra tá pronto calma aí pronto agora sim é aí gente pronto isso aí que eu quero então olha só agora eu consertei depois antes de subir lá para o Google Classroom eu conserto esses errinhos aí então repara o que está escrito no enunciado aqui essa esse produto como é que se define formalmente uma operação binária no caso nesse caso aí é uma função que tem como domínio o produto cartesiano de N por N e contra domínio N tá legal então o que que é essa operação ela associa dois números naturais a um número natural também tá legal então formalmente uma operação tanto a soma como o produto ela é uma função que pega um par de elementos de N e associa um elemento de N tá na boa isso certo então formalmente só existe soma e produto entre dois números naturais tá legal tranquilo nessas definições aqui tá tudo errado tá tudo digitado errado tá aqui na soma também onde aparece aqui de N em N tá errado é de N cartesiano N em N tá mas depois eu conserto lá então olhem pra esse aí beleza então formalmente não está definida nem soma nem produto de mais de dois números naturais tá legal agora o que que me permite qual é assim a propriedade que me permite escrever por exemplo A mais B mais C sem o parênteses o que que é que me permite escrever isso que na verdade formalmente escrever A mais B mais C sem o parênteses ou no caso aí é M mais M mais M eu tô falando de forma mais geral né A mais B mais C sem o parênteses formalmente é um abuso de notação mas existe uma coisa que nos permite fazer esse abuso de notação é uma coisa muito familiar o que que é propriedade associativa propriedade associativa como o Pedro falou ali escreveu ali não sei quem falou foi o Pedro mesmo beleza porque repara só sem a propriedade porque que eu posso ah tá Linder porque presta atenção porque que a propriedade associativa que nos permite escrever isso porque se não valesse a propriedade associativa A mais B mais C sem o parênteses não teria um resultado único beleza porque sem a propriedade associativa A mais B entre parênteses mais C poderia dar outra coisa do que A mais B mais C entre parênteses tá claro isso beleza então o que nos permite escrever A mais B mais C ou A mais B mais C mais B ou A vezes B vezes C sem o parênteses é a propriedade associativa da soma e da multiplicação tá beleza tá certo alguma dúvida agora importante dizer também que ao eu tô dizendo isso por quê porque o objetivo do encontro de hoje isso quem tá falando de culinária Vinícius Linder exatamente ótimo exemplo quero chegar lá olha só é por que que eu tô é fazendo destacando essa questão aqui porque o meu objetivo na aula de hoje é falar da construção axiomática então na construção formal axiomática isso não faz sentido é importante dizer que eu não quero dizer com isso que no fundamental 1 tem que escrever assim tem que ensinar assim beleza certo por quê a gente já sabe né o movimento da matemática moderna que ensinar desde das séries iniciais usando esse formalismo matemático é que surgiu né nesse movimento de formalização na virada do século não dá certo tá legal porque aí também como o Vinícius falou a gente ensina só a partir da síntese né a gente não ensina a partir da abstração beleza tranquilo então é importante entender isso no contexto da formalização tá legal beleza mas não é pra ensinar assim então no fundamental 1 no fundamental 2 não tem problema nenhum porque o que a gente tá é o nosso objetivo ali é que os alunos se apropriem dessa ideia de soma que é aquela ideia mesmo que vem da experiência tá legal o que a gente tá falando aqui é outra coisa é como aquela ideia abstrata que vem da experiência é capturada formalmente né e por que que isso é importante na matemática contemporânea porque a matemática contemporânea ela cresceu de determinada forma que é sem esse movimento de formalização no final do século XIX as pessoas não conseguiam nem mais se comunicar beleza porque ninguém sabia nem de que que estava falando né beleza pra isso eu recomendo tem um livro do Lohan Schwarz que eu não lembro o nome do livro mas o Lohan Schwarz era um dos matemáticos que compunha o grupo Burbaqui no qual ele critica isso né ele fala por que que o movimento de formalização né na virada do século XIX ao século XX foi importante naquele momento histórico da matemática né então uma coisa que o Lohan Schwarz fala nesse livro que eu acho que é bacana que ele fala que antes disso era não só aceitável como considerado elegante você enunciar um teorema e depois um contra-exemplo do próprio teorema né então as coisas começaram a ficar difícil de falar mesmo de você entender o que que estava sendo dito beleza certo então esse movimento de formalização mudou o paradigma e a cultura da matemática como campo científico e essa mudança de cultura foi uma mudança necessária historicamente para aquele momento do desenvolvimento científico na matemática mas voltando ao Lohan Schwarz então ele fala isso e ele ao mesmo tempo critica como isso foi longe demais inclusive na educação né mas não só na educação porque às vezes a formalização a gente tem que entender a formalização mas ao mesmo tempo equilibrando com as ideias a formalização nos deve não nos deve obstruir as ideias e muitas vezes acontece isso a gente fica só na formalização e esquece de pensar nas ideias né e na educação a expressão desse movimento de formalização na educação foi o chamado movimento da matemática moderna que em inglês era new math né nova matemática em português foi traduzido para matemática moderna que apregoava que era que você tinha que ensinar com base na na axiomática de conjuntos tudo desde lá do primeiro ano do fundamental e já isso fracassou espetacularmente tá legal beleza então por que que eu tô falando disso tudo porque eu acho que é importante eu acho que esse exemplo da propriedade associativa né e como a propriedade associativa dá sentido a soma de mais de dois elementos né como um exemplo de algo que é importante no contexto da matemática formal mas que não é importante a meu ver no contexto da matemática escolar tá legal então é importante a gente reconhecer e valorizar a importância do formalismo matemático mas não extrapolar essa importância né então isso acho que é um exercício também que eu já falei várias vezes da gente não pensar dicotomicamente né certo não idealizar uma coisa nem desvalorizar então às vezes quando se critica o uso do formalismo excessivo na educação essa crítica implica ou é interpretada muitas vezes ai não esse formalismo não serve pra nada então não é nem uma coisa nem outra é claro que ele serve sem ele a gente não teria a matemática que a gente tem hoje né mas a gente tem que entender exatamente pra que que ele serve tá beleza certo algum comentário sobre isso certo então eu vou só terminar já acabou o tempo da aula isso aqui basicamente é a mesma coisa tá que eu já falei pra soma é a mesma coisa pro produto né como é o princípio da indução que garante que essa definição de fato define produto pra todo número natural N a partir do processo de tomar o sucessor alguma dúvida beleza tá então eu vou só é enunciar as propriedades e na aula de quinta a gente vai vai passar pro passo 3 que é a ordem tá porque tem várias observações importantes também sobre ordem beleza então olha só as propriedades das operações são aquelas familiares é mesmo né que a gente conhece né então elemento neutro da soma comutatividade associatividade beleza aquelas familiares é eu só quero fazer sobre essa lista tá duas observações importantes uma delas é que a gente tá eu tô acrescentando nessa lista duas propriedades que são menos familiares talvez que são as cancelatividades né da soma e do produto beleza que são o item 4 e o item 8 tranquilo inclusive ali no item 4 tá errado e no item 8 também tá que no item 4 o certo seria m mais p m mais p igual a n mais p implica m igual a n e no item 8 a mesma coisa tá legal tá beleza mas perceberam o que que é então por que que eu preciso incluir essas propriedades de cancelatividade na lista porque eu não tenho os elementos inversos se eu tiver os elementos inversos eu não preciso falar de cancelatividade porque a cancelatividade que que é é somar com o inverso aditivo ou multiplicar pelo inverso multiplicativo mas no caso como então é nas estruturas algébricas nas quais existem inversos traz operações decorre diretamente da existência dos inversos a validade da cancelatividade tá beleza certo no caso como eu não tenho isso em N então eu tenho que é acrescentar isso Ronald não fiquei só numa duvidazinha o elemento neutro do produto é o zero eu lembro de ter visto que era o 1 não claro que é não porque tá errado também isso aí é tudo erro de copy paste tá gente depois eu vou consertar tudinho pode deixar é inclusive essa propriedade que tá aí eu nem tinha visto Ronald essa propriedade que tá aí não é nem elemento neutro isso é uma propriedade do zero é um outro teorema mas o que tem que tá escrito aqui é N vezes 1 igual a N tá beleza certo é isso aí é erro de digitação mesmo assim como na cancelatividade também é erro de digitação mas todo mundo visualizou aqui entendeu o que eu quis dizer que o que tem que estar escrito aqui tanto no 4 como no 8 é M mais P igual a N mais P implica M igual a N tá e no 8 também M mais P igual a N mais P implica M igual a N tá beleza certo tranquilo agora só rapidinho terminando é eu falei que ia terminar 5 horas nunca consigo mas juro que tá acabando olha só que é uma observação importante também que eu acho sobre isso que também é um exemplo de como a matemática formal é importante a gente entender a matemática formal mas ela não deve ditar a forma como a gente está na escola básica esse exemplo da cancelatividade é outro exemplo que eu acho disso né por quê porque aqui por que a gente precisa enunciar a cancelatividade por que a cancelatividade porque a gente não tem a existência do inverso multiplicativo e aditivo beleza certo então ela não decorre não vem daí ela é um teorema em si agora na escola básica eu acho que mesmo quando a gente fala de números naturais a gente deve evitar ao máximo falar desse negócio de cortar dos dois lados que é o que é cortar dos dois lados é o que a propriedade de cancelatividade diz mas na escola básica independente de qualquer contexto eu acho que sempre a gente deve associar nunca deve falar vamos cortar dos dois lados a gente sempre deve associar a meu ver em somar o inverso ou multiplicar pelo inverso por que? porque de fato é isso que a gente faz e essa fala de cortar dos dois lados ela leva a todo tipo de mal entendidos então um aluno que por exemplo escreve sei lá x mais 2 é igual a 5 então x igual a a 5 sobre 2 beleza? é uma coisa que não produz sentido muitas vezes para o aluno então na educação básica eu defendo que você só deve usar o termo cortar dos dois lados ou algo assim depois que o aluno tem muita segurança com aquilo nunca no primeiro momento ou no primeiro momento eu acho que o que tem que ter ênfase no caso resolução de equações e também de inequações é quando a gente tem uma igualdade a gente aplica a mesma coisa a mesma operação dos dois lados essa igualdade tá beleza? algum comentário sobre isso? ficou claro isso que eu estou falando eu acho muito ruim porque é um macete e aquilo vira uma coisa que o aluno não entende nada do que você está falando tranquilo Daniela quer falar? eu dei só um exemplo mas esse negócio de cortar leva a todo tipo de confusão não é nem confusão não é uma coisa que não faz sentido para os alunos muitas vezes os alunos vêm com uma mania de cortar sem saber que a Daniela está falando ali beleza? certo? bom outra observação sobre isso e que eu vou falar também na aula de quinta é que a distributividade né é ela também tem um papel fundamental nessa lista por quê? porque a distributividade é a única propriedade é na qual que relaciona soma com produto beleza? então a distributividade é a propriedade que torna a soma e o produto uma estrutura só porque se não seria repara seria propriedade de soma justapostas com propriedade de produto então o que faz isso aí de uma estrutura algébrica só é a distributividade né que relaciona as duas operações isso é importante porque na aula que vem quando a gente falar de ordem também tem uma coisa que faz esse papel na relação de ordem mas eu não vou dar muito spoiler é Pablo quer falar? Pablo está falando daquele exemplo pi sobre 11 esse exemplo pi sobre 11 que é igual a tio né é um exemplo radical mas é exatamente isso né então essa fala ah vamos cortar ela ela faz com que os alunos não produzam significado para aqueles símbolos né é aqueles a álgebra vira um conjunto de regras sem sentido meio que um vale tudo né um conjunto de regras sem sentido beleza então por isso que eu estou defendendo na escola básica a gente deve evitar ao máximo esse tipo de de linguagem a não ser lá quando o aluno já está super familiar com aquilo mas nunca na introdução né beleza aí que eles saem cortando tudo aí tem várias vamos dizer assim piadas né memes sobre isso seno o cara seno sobre cosseno o cara corta o x com x mas isso aí a gente fala como piada mas é sério né porque são erros que vem de uma forma adequada de falar né ou seja são obstáculos didáticos que estão lá no fundamental 1 e que se propagam até o ensino superior né muitas vezes beleza tranquilo é isso aí tem que ter uma construção exatamente e na aula que vem a gente vai continuar daqui e eu vou cada propriedade dessa é um teorema tá legal certo cada propriedade dessa ela tem que ser demonstrada aí eu não vou fazer demonstração disso tudo porque como eu falei o nosso objetivo aqui não é esse mas eu vou só mostrar não agora né na aula que vem eu vou mostrar um exemplo só de como a gente demonstra eu escolhi a associatividade meio aleatoriamente porque ela é relativamente fácil de como a gente demonstra essas propriedades aí beleza e a maioria delas é demonstrada pelo princípio da indução também e aí depois disso a gente vai falar da parte final da construção que são os passos 4 e 5 que é a relação de ordem né então na aula que vem a gente recomeça daqui né beleza eita certo aí o Alexandre tá falando Daniela deu outro exemplo ali né x mais 6 sobre exatamente isso né é exatamente por isso que eu tô defendendo evitar essa linguagem evitar esse vale tudo se propagam pelo ensino e não são problematizadas durante a formação né acho que o Alexandre tá se referindo a formação de professores né não é isso então por isso que eu tô problematizando isso aqui beleza e aí no ensino superior é mais perverso ainda porque aí o professor tá nem aí né ele vai assumir que você já sabe aquilo você que se vire né o aluno que chegou no ensino superior com esse tipo de é obstáculo vamos dizer beleza mais algum comentário sobre isso então por hoje é só é daqui a eu vou só corrigir esses errinhos aí e aí eu vou subir esse powerpoint pra lá e na quinta-feira a gente vai continuar com a parte final desse powerpoint quem quiser já ir olhando adiantando pode olhar tá que é a parte de ordem então valeu pessoal o que que é isso deixa eu só falar um negócio rapidinho Luciana tinha falado aquela hora e também estavam falando sobre a hegemonia da Grécia e que a Grécia o que que era Grécia na época que era né em cima do Mediterrâneo eu coloquei um mapa aí que eu acho muito legal porque ele é cheio de bolinha em cada bolinha você você clica em cima dela aí tá uma certa cidade e coloca todos os matemáticos de todos os séculos que nasceram lá tá ah legal obrigado Marcelo depois você bota lá no mural do Google Class tá tá bom que aí no chat embora a gente eu sempre tenha subido esse chat pra lá também é mais difícil de achar eu acho tá bom pode deixar que eu coloco tá bom e sobre isso como eu falei eu recomendo também o livro da Tatiana é que fala muito bem como esse mito assim da idealização da matemática grega foi construído durante o Renascimento na Europa beleza legal valeu obrigado Marcela então falou pessoal obrigado pela participação valeu gente até quinta até quinta falou boa tarde a todas e todos valeu pessoal tchau tchau gente até quinta tchau 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 até quinta tchau tchau tchau